Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Quem nasce nos meses de junho, julho e agosto deve ficar atento. A partir da próxima sexta-feira, já será possível sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Para ajudar quem ainda tem dúvidas, a Caixa realizou um debate pelo Facebook. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7 milhões e meio de trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br barra contas inativas ou líquido de graça para o saque no telefone 0800 726 2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. Se for receber até R$ 1.500, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000, para fazer o saque é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Digamos assim, todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa. Então, assim, é claro que é importante ter esses cuidados. Sobretudo com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros. Então, assim, todos os cuidados são importantes nessa hora. E se você perdeu a conversa, basta acessar o Facebook Imprensa Caixa, que os vídeos com as principais dúvidas já estão lá. É só conferir. Mudar de assunto agora, a Comissão Especial da Reforma da Previdência vota hoje na Câmara dos Deputados os destaques que faltam para a aprovação do texto. O texto base do relator, o deputado Arthur Maia, foi aprovado na semana passada. E se você ainda tem dúvidas sobre a importância das mudanças, o Ministério da Fazenda mantém na internet a página por dentro da Reforma da Previdência. Lá é possível encontrar, em um único lugar, notícias, artigos, análises e perguntas e respostas sobre o assunto. Para acessar, basta ir ao portal do Ministério da Fazenda e clicar no banner por dentro da Reforma da Previdência. Uma nova janela irá se abrir e basta você escolher o tópico que mais interessa. Os dados no portal do Ministério da Fazenda são da Secretaria de Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E após um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que está confiante na aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional e que a expectativa do governo é garantir a aposentadoria de todos os brasileiros. O que está em jogo não é se alguém vai se aposentar dois, três anos depois ou antes. Está se discutindo na realidade até que ponto todos os brasileiros terão a garantia de que vão receber a sua aposentadoria. Porque a Previdência pode ter problema, pode quebrar, pode ficar insolvente, como está acontecendo ou perto disso em alguns estados brasileiros e aconteceu em muitos países que tiveram até que diminuir o valor da aposentadoria das pessoas já aposentadas. O Brasil está longe disso porque está na hora de fazer a reforma. Portanto, acreditamos que haverá sim a aprovação de algo que garanta a todos que a Previdência Social do Brasil continuará solvente. O ministro também disse que o governo deve intensificar as conversas com parlamentares para garantir que poucas alterações sejam feitas no projeto original da reforma trabalhista. Segundo Henrique Meirelles, as modificações podem provocar uma perda de arrecadação e com impostos já no próximo ano. A reforma trabalhista é muito importante porque ela vai garantir um maior nível de produtividade, de eficácia da economia brasileira. Da maneira como está, de fato, ela causa um prejuízo na arrecadação grande este ano e pode servir de incentivo a uma postergação ou até não pagamento de impostos em ano seguinte. É importante que todas as informações sejam levadas ao Congresso para que, de fato, a decisão atenda aos interesses do país, principalmente quando todos nós estamos ajudando a pagar essa conta. O Brasil teve uma inflação muito elevada, que, felizmente, começou a cair. O Brasil atravessou a maior recessão da sua história. Então, está na hora de que todos contribuem, inclusive, àqueles que devem impostos à receita federal. E voltando a falar sobre a reforma da Previdência, a Comissão Especial da Reforma da Previdência começou a analisar na manhã de hoje os destaques apresentados ao texto base do relator, o deputado Arthur Maia, aprovado na semana passada. A expectativa é que todos os destaques sejam analisados ainda nesta terça-feira. O texto aprovado pela comissão deve ser publicado no Diário Oficial da Câmara logo após o encerramento dos trabalhos de hoje. A partir daí, é contado o prazo de pelo menos duas sessões para que o projeto seja encaminhado ao plenário. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri